Cedou tarde, isso ia acontecer No mesmo rolê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Ao caíta no banheiro eu vou me se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito É muito mais que uma honra, é um sonho Dividir essa canção com você, minha filha Livre a minha filha Obrigado meu pai, você é simplesmente romântico Cedou tarde, isso ia acontecer No mesmo rolê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Ao caíta no banheiro eu vou me se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Desce logo duas doses que aqui a pancada é diferente É pra sofrer sem ter motivo Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaçom É o Alanzinho Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaçom Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaçom É o Alanzinho Alanzinho Tá tudo rodando, tô pra lá de beber Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Eu tô na tira Eu tô naция Eu tô nesse coração Quando eu tô no acabado Eu tô na bagaceira Saudades da minha morena, eu chorei Cinco da manhã, o dia amanhecido Na pista ainda tem cavalo corrido O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beber Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Alô senhor, simplesmente romântico Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Sou amando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Alô senhor, simplesmente romântico Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Sou amando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Alô senhor, simplesmente romântico Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa as suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E ir pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem um perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E tu abraça, encosta a boca, morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E ir pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem um perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Vula lá Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Você e minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Você e minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Rai Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como veio um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar No tobo negro Hoje eu vou te amar Nesta batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila Nessa peça Nessa peça eu tô curtindo Meu amor Com o tobo negro Esse som aqui é o show Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Em abatertuba Tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Com o tobo negro Nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Em abatertuba Tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Com o tobo negro Nessa peça eu vou enlouquecer Você não teve pena de me ver A noite quando acordo Olho pro lado E não te vejo O meu coração Fica sufocado Se você não esqueça o que você Obrigado.